Fala Pinguim, Hack Linux na área, e dessa vez para falar do Manjaro 21, essa distribuição Linux baseada no Art Linux, que pode trazer muitos usuários para o mundo Linux no futuro, ser a porta de entrada, por conta de algumas coisas que estão acontecendo no mundo Linux. A Steam Deck é um exemplo disso, o Steam Deck é baseado no Art Linux, quando as pessoas pesquisarem sobre o Art Linux e acharem difícil fazer a instalação do Art Linux, vão acabar caindo no Manjaro. O Manjaro é um sistema que pode ser a porta de entrada futuramente de muita gente no mundo Linux. E aqui vamos falar dessa versão do Manjaro 21, eu fiz a instalação aqui com a interface KDE Blasma. Vem aqui comigo para essa review, vamos ver o que o Manjaro tem de novidade aqui. Então me acompanha aqui nessa review. Bom, essa aqui é a área de trabalho aqui do Manjaro com KDE, né? Vamos dar uma olhada aqui, ele veio com esse wallpaper aqui, bem simples, bem básico. Confesso que eu não entendi muito bem, porque existem allpapers aí do Manjaro já customizado, mas ele veio com esse aqui. Aqui o painel, nós temos aqui a parte de notificações e tudo mais, Bluetooth, internet, rede, volume, aqui o calendário, né? Mostrando aqui, bonitinho. A Discovery, eu que instalei, eu que fiz a instalação da Discovery, ela não veio por padrão. O Manjaro com KDE veio só com a PAMAC, né? Você vem aqui em adicionar, remover programas, ele vem aqui com essa loja. Você vem aqui, logo que você instalou o sistema, se você não tiver conseguindo utilizar o Manjaro, você vem aqui em atualizar banco de dados. Clicou aqui, depois que ele atualizar, você já vai conseguir fazer a instalação dos pacotes, dos programas que você precisa. Eu habilitei aqui o suporte a Flatpak e a Snap, para facilitar que eu consegui fazer a instalação de algumas coisas. Habilitei esse efeitozinho aqui também, né? Por aí vai. Algumas coisas que eu gostei aqui no Manjaro, por padrão. Você aperta F12, né? Ele tem uma boa integração com esse terminal aqui. Deixa eu ver se eu lembro o nome desse terminalzinho aqui. É isso aqui. É o Iaquaque. Parece um nome indígena, né? E ele vem com o ZSH já por padrão. Eu não sei por que ele está com esse tema transparente aqui. Deixa eu ver se... Ah, está dando... Não sei se vai dar para vocês verem aqui. Deixa eu tentar mudar aqui o tema e editar perfil atual. Mudei aqui a aparência para você conseguir visualizar melhor os comandos aqui. Vamos ver aqui o consumo. Eu tenho aqui um total de 8 GB de memória DDR4. Ele está consumindo aí 2.1 GB, mas porque eu estou utilizando alguns recursos. Então, dá para levar em consideração aí essa questão. Esse Manjaro aqui está vindo com o Kerne 5.13.15 barra 1. Kerne Linux aí nessa versão. Melhor, vamos aqui para a parte aqui de... Sobre que o KDE é bem completo nesse quesito, né? Ele mostra aqui diversas informações. Deixa eu ver aqui informações do sistema. Vindo aqui informações do sistema e mostra, né? Eu estou com o KDE aqui na versão 5.22.5. A versão do QT 5.15.2. A versão do Kerne aqui que eu já tinha falado. Está utilizando aqui o Shorg. E aqui eu estou com o processador Intel, 8 GB de memória RAM. E eu estou com o Mesa Drive aí, o Drive Intel. Da minha Intel 620, porque a minha placa NVIDIA foi para o espaço. Aqui em customização, você pode customizar o Manjaro. Você pode modificar ele ao seu gosto, né? Tem várias formas aí de você customizar. O Manjaro, ele vem com o Panac, que é um grande facilitador para você fazer instalação de pacotes, de programas, para você habilitar Snap, para você habilitar Flatpack. Ele vem aqui com o facilitador no terminal também. Vamos supor aqui que eu queira dar um Snap, olha aí. Só aqui, está até aparecendo aqui da Google Assistente que eu instalei. Snap List. Bom, eu tenho aqui alguns Snaps que eu fiz na instalação do sistema, como o Bitwarden, como o Darktable. Só que eu preciso avisar você que não é todo o programa que roda bem Snap. O Simple Note rodando bem, o Darktable também, o Bitwarden também. Mas o Audacity e o Gimp, eu tive que desinstalar o modo aí em Snap. E eu tive que reinstalar em Flatpack, porque eles não estavam abrindo. Então, não é o todo o programa que vai funcionar bem aí em Snap no Manjaro. Tem alguns que vão abrir, tem alguns que não vão abrir, vai entender. Então, tem alguns que eu mantive em Flatpack. Se você der aqui um Flatpack List, vai ver aí que eu estou com o YouTube DL, a CM Play, o BS, o Audacity, o Codex, o Mias Intel, o FFM Tag e por aí vai. O Telegram, eu estou com tudo isso aí em Flatpack. Quero fazer a instalação de alguma coisa no Manjaro. Como é que eu faço? Você vai usar o Pac-Man e você vai utilizar o parâmetro Flatpack. Eita! Flatpack, meu querido. Pronto, agora eu digitei. Pamac, install, Flatpack. Pamac, install, SnapD. E Pamac, install, sei lá mais o que que você queira. Ou não quer utilizar o terminal. Vem aqui pelo instalador de programas e pesquisa aqui. Discover, como no caso, instalei Discover. Quando você pesquisar, vai aparecer aqui, você faz a instalação. No meu caso, já está instalada. Por que eu instalei Discover? Porque aqui, pelo instalador de programas, ele não estava buscando os Flatpacks. E já pela Discover, eu fiz a instalação da Discover. Vim aqui em configurações, vim aqui em Flatpack. Cadê? Ó, tornar padrão. Tornei ele como padrão. Como você pode ver aqui, eu tenho aqui o suporte aos Flatpacks, aos repositórios padrões, padrão do Manjaro. Bom, mas eu não lembro. Por mais que ele está com Snap aqui, eu não lembro de ter encontrado nenhum Snap aqui pela loja quando eu pesquisei. Mas, de qualquer forma, pelo terminal, você consegue dar um Snap, instale o nome do aplicativo que você quer, caso você queira instalar. Problemas no Manjaro que eu encontrei. Bom, um problema que eu encontrei até esse momento foi aqui das máquinas virtuais. Eu criei algumas máquinas virtuais. Quando eu iniciei elas de início, tudo bem, teve uma atualização para o Manjaro. E agora, quando eu vou iniciar, clico aqui em iniciar a máquina virtual. Falta aqui, ó. Erro, iniciar domínio. Operação requisitada não é válida. Network default não está ativa. Cara, já deu uma pesquisada em várias coisas. Que estava pedindo para fazer, para consertar. Não deu certo aqui. Então, não estou conseguindo, nesse momento, iniciar nenhuma máquina virtual pelo VirtManager. Eu prefiro o VirtManager do que o VirtualBox. Mas, pode ser que eu vou fazer algum teste aqui no VirtualBox, para ver se por ele está funcionando. E aí, eu deixo num comentário fixado aí. Ou, antes de eu terminar a edição desse vídeo, se eu não tiver terminado de editar, eu coloco lá na parte final do vídeo falando. Mas, até esse momento, eu estou tendo esse problema de virtualização aqui no Manjaro. Fora isso, eu estou conseguindo fazer a edição dos vídeos, eu estou conseguindo gravar os áudios. Minha máquina está fazendo um barulho nesse momento. Eu vou tentar tirar. Mas, é nesse momento, porque eu estou gravando tela, estou gravando áudio. Isso está exigindo bastante aí do meu processador, né? Do processamento aí, dos recursos da minha máquina. Mas, fora isso, o Manjaro está fluindo bem. Então, eu sempre faço uma review, e seja qualquer problema que der, eu falo. Não adianta eu fazer uma review aqui, falar que o KDE está bonitinho no Manjaro, que não sei o quê, e esconder um problema. Eu tenho que falar. Manjaro com KDE é bom. Eu lembro que eu tive um tempo atrás que eu estava tentando fazer o meu Drive NVIDIA funcionar, e para usar o DaVinci Resolve, quando ele estava funcionando. E foi o Manjaro com KDE que me salvou ali de início. Agora, eu vou mostrar para você o meu Manjaro aqui, customizado, para você dar uma olhada aqui no meu Manjaro todo modificado. Pronto. Esse aqui é o meu Manjaro com o KDE todo modificado, né? Aqui eu tenho o LightDock aqui, customizado. Aqui eu tenho um menuzinho que eu coloquei com a logo do Hikerinux, a nova logo. Aqui ficam os aplicativos minimizados aqui, facilmente, para que eu possa acessar. Aqui eu tenho um outro menu que eu deixei por padrão aqui. Aqui eu tenho o Dolphin, o gerenciador de aplicativos. Eu tenho aqui esse tema de ícones muito bonito aqui, que eu achei lá na loja, na parte de download de ícones. Aqui eu tenho o menu global que eu habilitei, e algumas aplicações ele pega muito bem. Então, está aqui o meu Manjaro com o KDE totalmente customizável. Aqui eu tenho o Telegram, aqui eu tenho o Terminal, aqui eu tenho o OBS que está gravando, atualizações. O KDE Connect, e eu faço aqui envio de arquivos e tudo mais, aqui do celular para o desktop, do desktop para o celular e por aí vai. Então, esse aqui é o meu Manjaro com o KDE. Se você quiser que eu mostre como eu customizei aqui o meu KDE dessa forma, eu faço um videozinho aí, eu disponibilizo, deixa aí no comentário que eu faço. Ah, e aqui ó, Google Assistente. Tem um vídeo aqui no canal já, mostrando como colocar e habilitar Google Assistente aqui no Linux. Bom, essa aqui foi a review do Manjaro com o KDE Plasma. Para quem está cansado do Gnome, eis uma excelente opção, né? Utilizar o Plasma no Manjaro. O Manjaro traz aí uma excelente integração com a interface aí do KDE. Se você já testou o Manjaro aí com o KDE ou pretende testar, deixa aí nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião. Tô com vontade de testar o Manjaro? Comenta aí também. Agora fica aqui o meu muito obrigado àqueles que apoiam no trabalho, os apoiadores aqui do canal. Ajudam aí a fazer o meu trabalho acontecer e por isso eles têm acesso a conteúdos antecipados antes dos demais inscritos. E têm acesso a um grupo só de apoiadores lá no Telegram. Meu muito obrigado aqui a... Se você quiser me apoiar como eles, você pode ir pelo Seja Membro aí no Seja Membro aqui do YouTube ou pelo link do padrinho que segue na descrição do vídeo. Deixe o seu like caso você tenha gostado da review ou dislike caso não tenha gostado. A sua opinião é muito importante. Caso não tenha gostado, comenta aí do que você não gostou. Espero ver você aqui no próximo vídeo e até a próxima!